Sujeito ali ó, tá sem bateria aquela merda. Sim, eu sei que vocês são jogos GTA escondidos dos seus pais. Exatamente isso daqui. Nessa merda desse game sempre tem alguma coisa errada, né? Porque não é toque é o GTA, eu vou dar uma de gusã. Hoje em dia eu jogo, meus pais nem ligam. Não tem problema, tá ligado? Mas nem sempre foi assim, mano. Teve aquela época boa, né, que embaçavam comigo por causa desse jogo. Achavam que eu ia aparecer com uma K47 com 5kg de droga na mochila. Vai entender. Claro. Cara, como eu quase nunca falei do meu pai, né? Para o azar dele, esse vídeo vai ser especialmente só pra ele. Um dia eu ainda vou fazer coisas sobre isso. Um dia, um dia, mano, bomba. Não, não. Quase passando já o cara, não sei. Lembrando que eu acho que eu só tenho 1,60. Só isso, cara. Sempre fui muito fã de GTA, tá ligado? Eu gosto de vários jogos, na verdade, que envolvam a violência. Porque é legal, mano. Você pode fazer o que você quiser. Se você quiser chutar a bunda do cara, você chuta. GTA é o melhor, né? Não tem como. Como que perde pra um jogo quadrado. Enfim. Mas também foi bom esse jogo quadrado. Ai, que delícia. Tem cara gemendo aqui o fono. E hoje em dia, meu pai vê esse jogo e dá uma risada. Cara, faz... É, realmente é muito legal, pai, o jogo aqui. Só vontade de jogar, mas não tem mais tempo. Também... A idade já bateu, né? Faz tempo já. Nem sinto mais vontade de jogar. Nossa, tô mal apertado. Vou dar um mijão. Calma aí, já volto. Tá. Vou jogar um pouco agora. Mas na época, boa. Tô fora, hein? Tô fora, hein? Tô fora do jogo, né? Nossa, esse jogo de novo, filho. Meu Deus do céu. O que que você gosta tanto desse joguinho, velho? Não bata no NPC, tá? O que que ele fez pra você? Fez parada. Tá bom, tá bom. Parei, parei. Tá. Olha, que coisa rada. Pegando arma? Ah, moleque. Se você virar isso um dia, você vai... Não tem noção do pau que você vai tomar. Girando, não é possível, velho. Ô, vai naquele símbolo de sapato ali. Uma loja de sapato, você acha? Vai lá. Ah, eu quero ver os sapatos aqui, mano. Sai fora, velho. É, eu já tenho tênis demais. Eu não preciso comprar outros tênis. Você é louco? É, eu vou ver louco. Esse jogo tem nada a ver também. Ah, essas... Essas gerações hoje em dia. Se ele ver, mano, um NPC... Se ele visse um NPC qualquer caindo ali na rua, o cara já reclamava, né? E hoje em dia, quando eu falo sobre isso, que ele não deixava jogar esses jogos, ele recusa. É, tá bom. Ele fica, não. É, é só mãe que não deixava. É, é só mãe. Nossa senhora, mano. Esse vídeo tá embaçado. Engraçado, mano. Eu até... Eu lembro até quando eu era bem pequeno, mano. O cara jogava Assassin's Creed na minha frente, matava os caras lá e ficava xingando. Ah, puta, não sei o que. Chegava de tempo e foi um viadano, cara, porque ele parou de jogar. Hoje tem 41... É, tem 41 anos, não. É fácil. Minha mãe e meu pai não deixavam jogar esses jogos, entendeu? Uma vez que eu tentei jogar escondido Assassin's Creed, com a minha mãe, cara... Eu sou... Mano, o moleque é muito burro. Bem que ele não ia ficar o dia inteiro. Eu não resistia. Eu falei, ah, não, mano. Cadê o CD? Cadê o CD? Fui procurando e achei na estante lá em cima. Tive que subir numa cadeira. Pra mim, eu tava muito alto, mano. 11 mil pés do CD. Eu cheguei o CD na hora que eu coloquei ele pra rodar no jogo. A tampa do jeito do Xbox. Tomei um tapa tão forte na cabeça da minha mãe que minha visão escureceu e eu acordei hoje. Não me lembro mais o que aconteceu. Por isso que eu tô retornando assim hoje, mano. Sem maldade, sacanagem. Minha mãe e meu pai tentavam me proibir de ver rap do tal, mano. Rap lá clássico do Assassin's Creed, mano. Caramba, hein. Não mandei parar de ver esse rap aí, esse jogo aí. Nossa, milagre. Eu não tô passando nenhum carro até agora, né? Esse cachorro tão manso. Mano, engraçado que lá na minha casa, quando ele ainda deixava eu jogar GTA só aqui, eu não podia fazer nada no GTA. Eu não estou suportando mais. Quando ele tava fora de casa, eu era uma pessoa do jogo. Quando ele entrava dentro de casa, irmão, esse pá que eu virava um pastor dentro do jogo, entendeu? As varias saindo do mar, eu ia utilizar o gordo do caramba. Se ele tropear esse cara, não sai vivo. Não vai matar esse caramba ali. Nossa, meu pai tá vindo, velho. Olha. Ah, jogando GTA aí de novo. De boa. Você conta saudades? É, eu tô aqui andando na rua de boa. Eu decidi parar de violência, porque é muito violento mesmo pra minha idade. Eu só tô aqui andando mesmo na rua. Você mó corre o trampo hoje, você acredita, velho? Hum, nossa. O que eu vou jogar agora? Mano, até aí tava tudo bem, mano. Isso era bem retardado, tá? Teve algumas vezes que ele me pegou, mano, batendo nos NPC, mano. Ele ficou louco. Me mandou parar na hora, senão quem ia apoiar ali era eu. Aí, beleza, mano. Então, teve um certo dia que eu tava no carro junto com ele, eu tava com a minha avó também. E eu simplesmente, no meio do carro, do nada, olhei pra cara dele e falei assim. Ô, pai, eu posso fazer vídeo me machucando pra internet? O quê? Pra quê, velho? Pra quê que eu fui falar aquilo? Foi só eu... Achei que eu ia gravar sem nenhum carro passar. Vem, vai entender. Mano, eu sou burro hoje, imagina antes, galera. Era 2017, 2018... Nossa, tomei uma puta bronca dentro do carro. Ameaçou ainda e me bateu. Aí, depois... Não, o videogame que dá influência. O cara querendo bater, rapaz. Eu não posso bater os bonecos no GTA. Na partida aí, então, ele do nada proibiu nós jogar a TV. Que é jogo, f***. Não só assiste em dezembro. Ele disse assim, você acha mesmo que nós não iam jogar? Eu só esperava o cabeça sair, filho. Eu mesmo, mano. Nossa, se eu jogava o GTA direto. Qualquer barulho no portão que eu escutava, eu já ia lá embaixo e olhava. Se fosse ele, eu já tirava o CD. Ficou vários dias assim mesmo, mano. Jogando sem ele saber, tá ligado? Imagina um dia ele sai e volta assim, pega eu jogando lá. Tomou uma surra. E aí, tava tudo bem. Só que teve um... Eu acho que teve um boca aberta lá da família, né? Deve ter falado pra ele que eu fico jogando quando ele sai. Eu sei que eu nunca mais encontrei esse jogo. Não entendi. Depois de anos, eu fui entender que ele quebrou o seleno. A few moments later. E hoje em dia, se eu contar essa história pra ele, ele não vai quebrar eu. Nem o CD mais. Peraí. Enfim, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal aí se você for novo, pra ajudar, né? Comenta alguma coisa, mano, também. Qualquer outra coisa. Se isso já aconteceu com você. Se você ainda joga a GTA Escondido, seus pais. Se você joga, provavelmente você é criança. Então, não sei por que você tá aqui no meu canal. Não tem muita coisa certa, não. Eu vou voar lá, então. Tchau. PINCES. Obrigado.